Novos investimentos no turismo corporativo. Uma parceria entre a Zoom Brasil e a Aviva, grupo responsável pela administração do complexo de Saúipe, no litoral norte do estado. O acordo só foi possível por causa da infraestrutura oferecida pelo estado. O litoral norte se fortalece. Temos uma obra importante, investimento de mais de 500 milhões acontecendo nesse momento lá no Baixil. E ver o novo Saúipe, o novo destino Saúipe é maravilhoso. A expectativa nossa é que daqui a dois anos, quando esses empreendimentos estiverem sendo inaugurados, a gente possa estar inaugurando também a duplicação até Saúipe. São mais 30 quilômetros que eu pretendo fazer essa duplicação para dar mais segurança, conforto e rapidez ao povo da Bahia e ao turista. Quanto mais o estado nos permite ter infraestrutura básica em volta do nosso evento, menor é o custo do evento para o cliente final. E isso traz investimentos cada vez maiores e nos permite buscar clientes também de outros estados que têm demonstrado cada vez mais interesse em fazer evento aqui no nosso estado. O empreendimento já está em operação com novas atrações. O grupo Aviva tem um cronograma de investimentos que também já está em andamento. A gente está preparando a grande novidade que é o parque aquático que inaugura daqui a dois anos aproximadamente. E aí nós temos certeza que com o parque aquático é o momento de virada da história de Saúipe. Um parque aquático que a gente nunca teve aqui com investimentos vultosos que vai gerar emprego e renda para o nosso estado que a gente tanto precisa e tornar o nosso estado ainda mais preponderante no turismo no Brasil e no mundo. E aí E aí Obrigado.